Olá, essa semana eu vou dar uma dica de uma bebida geladinha à base de cappuccino e de café. Muito gostoso agora para aguentar esse calorzão que está fazendo, tá? Eu vou dar a receita para vocês do cappuccino, porque eu não uso o cappuccino pronto, eu faço o meu próprio cappuccino. O do café é só um café bem forte, ou de máquina expresso, ou se você vai fazer em casa, só tem que ser um café bem forte, tá? Eu vou dando as dicas para vocês conforme a gente vai fazendo. Para o cappuccino, a gente vai precisar de um vidro de Inescafé, tradição original, tá? De 100 gramas, se eu não me engano, é de 100 gramas. Vai precisar de uma lata de leitininho integral, não faça com instantâneo, porque ele vai ficar com gosto mais fraco, tem que ser integral. Dois copos, três copos de leitininho americano de açúcar, que dá 200 ml de açúcar, mais ou menos, cada copo. A receita original, que é muito antiga, era com quatro copos, mas para não ficar muito doce, eu faço com três, se a pessoa quiser, ela põe mais um pouquinho de açúcar. Uma colher de bicarbonato, uma colher de sopa de bicarbonato, duas colheres de sopa de chocolate, eu não trabalho com achocolatado, trabalho com chocolate 50% ou 32%, porque senão o achocolatado vai deixar mais doce também, e duas colheres de maizena, tá? E canela a gosto, se você, ah, não gosto de canela, não ponha, a canela é a gosto. Quando você esvaziar a lata, o vidro, não jogue fora, por quê? Você vai fazer esse cappuccino e vai aproveitar o próprio recipiente para guardar ele, porque ele vai dar a lata do leitininho, vai dar o vidro nesse café e ainda vai dar mais um potinho. É uma receita que rende bastante. Aqui, no caso, eu trouxe só um pouquinho, né, lá do ateliê, eu trouxe só um pouco já pronto. Como que você vai preparar esse cappuccino? Você vai pegar uma peneira comum, vai pegar esse nesse café e com a colher você vai peneirar esse nesse café, tá? Quando você começar a peneirar, ele vai ficar aqueles pedacinhos maiores, que ele é todo encaroçadinho. Você vai passar a colher e vai desmanchando. Não passe no processador nem no litificador. Uma vez eu fiz isso e eu senti alteração no sabor do cappuccino depois de pronto, tá? Então, eu não sei se foi porque eu bati, mas eu acreditei que foi isso, então eu só passo na peneira mesmo. Primeiro eu passo o Nescafé na peneira. Depois eu misturo com o resto dos ingredientes, o açúcar, o chocolate, maisena, canela. Eu coloco tudo ali, tá? Daí eu misturo tudo com a mão e peneiro novamente. Por que peneirar novamente? Porque às vezes a minha maisena, o meu açúcar, pode também estar com grãozinho de café, de açúcar em grãozinho, alguma coisa. Então a gente só dá mais uma peneirada e na própria peneirada ajuda a misturar melhor. Guarda num potinho bem fechadinho, você vai ter esse cappuccino aí bom por uns dois meses mais ou menos. Se puder guardar na geladeira, ele até aguenta um pouquinho mais. Se você às vezes mora sozinho, é uma receita que vai render muito, você pode até fazer meia receita pra acabar mais rápido, tá? No café, no cappuccino gelado, eu não vou pôr açúcar, porque ele já tem açúcar. No caso do café gelado, a gente já vai pôr uma colher de açúcar, porque o café já é amargo e só o doce do sorvete não vai dar certo, tá? Então agora que eu já ensinei a fazer o cappuccino, vamos fazer a receita. Eu vou pegar as coisas que estão no congelador pra não ficar derretendo. Aqui eu tenho um copo de leite, mais ou menos de 120 a 150 ml, tá? Não tem uma medida muito certa. O leite só tem que estar gelado. Vou colocar de uma a duas colheres de sorvete, de bolas de sorvete. Se quiser pôr três, pode pôr. E no cappuccino, eu vou pôr mais ou menos uma colher de sopa bem cheia, tá? Esse cappuccino, ou você pode pôr direto aqui e bater, ou você pode pegar um pouquinho desse leite, esquentar ele, fazer ele, o cappuccino, esperar esfriar e congelar como eu fiz com o café. Daí ele fica mais gelado ainda. Agora é só bater. O cappuccino é rapidinho, tá? O café vai demorar um pouquinho mais, porque ele vai estar congelado e ele demora um pouquinho mais pra desmanchar. Aqui nós temos calda de sorvete, que lá no ateliê a gente sempre faz uma decoraçãozinha aqui. Como a gente tem duas de caramelo e de chocolate, vamos colocar as duas. Se você não tem, logicamente você não vai deixar de fazer uma bebida dessa, porque você não tem cobertura de sorvete. Você vai pôr só no copo. Tá vendo? Dá um copo grande. E uma bebida assim, super deliciosa e bem refrescante, pra aguentar esse verão. Eu vou provar pra vocês verem como tá bom. Gente, passa. Vocês não sabem como isso é gostoso. E daqui a pouco a gente vai voltar com o café gelado, tá bom? Bom, como eu falei pra vocês, a receita vai ser a mesma, tá? Pro café gelado. O café gelado aqui, o leite bem gelado. Aqui no caso eu fiz café, uma xícara de café e pus em forminha de alumínio, que é o que a gente faz lá na ateliê. Daí eu desenformo ela e guardo tudo em potinho já desenformado, tá? Daí vocês podem ou fazer assim, ou pode fazer com o café sem estar congelado. Mas ele congelado, ele fica bem gelado, ele fica parecendo um flapezinho. Ó, aqui tem uma dose de café. Por isso que eu falei que ele vai demorar um pouquinho mais pra bater, né? Porque o café fica bem mais duro que o sorvete. E aqui no caso eu tô batendo uma receita pra fazer um copo desse. O pessoal aqui da produção ficou reclamando que eu fiz só uma receita. Mas em casa você pode bater duas, três juntas, tá? Não tem problema não. Mais uma receita pra você que vai fazer só pra você. Dá uma capixada aqui nesse sorvete. Como eu falei, aqui a gente já vai colocar uma colher de sopa de açúcar. Que o doce do sorvete não vai ser o suficiente pra deixar ele docinho. E agora é só bater. Que o doce do sorvete não vai ser o suficiente pra deixar ele docinho. Que o doce do sorvete não vai ser. Se você quiser o gosto do café mais forte, você também pode fazer com duas, três xícaras de café Pra deixar o sabor bem mais forte Agora vocês vão ver porque eu falei que ele fica bem mais cremoso Olha, que delícia Esse aqui já rendeu um pouquinho mais, coloquei um pouquinho mais de sorvete Logicamente isso aqui não vai demorar muito pra acabar Coloque um canudinho, porque esse aqui, principalmente por ele ser mais cremoso Ficar assim, parecendo uma raspadinha, é legal com o canudo O outro você pode tomar até no copo Mas é uma bebida também bem refrescante pra esse calor Se vocês estão gostando das receitas que nós estamos dando, não esqueça de divulgar com seus amigos Compartilhe no Facebook E até semana que vem com uma nova receita também bem refrescante This box E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?